Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa quarta-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública revelou que o novo projeto Enfrente Brasil do ministro Sérgio Moro foi positivo nas cinco cidades em que foi implantado. Houve redução de 53% do número de homicídios e o número de roubos também caiu. O Enfrente Brasil está em fase de testes e deve ser implantado em novas cidades em breve. Um balanço da Conlurbe, empresa que faz a limpeza pública do Rio de Janeiro, revelou que o Rock in Rio já produziu mais de 160 toneladas de lixo. A quantidade é bem maior do que no primeiro fim de semana de edições anteriores e contrasta com o discurso pró-meio ambiente dos artistas no palco. A Justiça liberou o goleiro Bruno para atuar pelo Poços de Caldas Futebol Clube. O time irá fazer o seu primeiro jogo amistoso do ano nesse fim de semana. O jogo estava marcado para domingo, mas teve que ser adiantado por causa da liberação judicial de Bruno. A estreia dele, então, acontecerá neste sábado. E uma publicação criticando o novo programa da Rede Globo, Se Joga, foi curtido por artistas da emissora. Entre eles está a apresentadora Angélica. A publicação é da jornalista Patrícia Corrute, que disse que o programa é sem graça e deu a ele nota zero. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site e nas redes sociais. Não deixe de se inscrever para ficar sempre informado. Peno News é notícia de verdade. Música Música Música